Deixa eu ver se é bom isso aqui. Camaramella e bacon. Edição limitada. Aquela barra de surfler lá, ó. É essa daqui, ó, que eu mostrei. A caixa. Tá aumentando, hein? Aí, ó. É o seguinte, ó. A esticadinha aqui é muito gostosa, viu? Pra ela dessa marca aqui, ó. Muito boa essa marca aqui, ó. Bora! Gostar os preços atualizados. E o produto pra vender na rua. Hoje é aqui na mão dos dois caras pro Iba. Lembrando a vocês que... Se vocês olharem no Google, você é capaz de achar perto da sua casa, viu? Eu não sei quantas lojas tem, mas tem bastante lojas, beleza? Cheguei! Cheguei na mão dos dois caras pro Iba. Atualizar vocês sobre o preço. E o produto desse mês aqui pra vender na rua. Vambora! Vou tá vindo assim pra ver uma evolução, vendo coisas boas que tem na loja aí e o preço pra gente vender, né? O imediato já peço pra você ir deixar aquele cheguei, deixar aquele like. Top! Grato a todos por estar assistindo aí e pra quem clicou. É coisa de seu interesse, né? Pra quem vende na rua aí, é coisa de... para o seu interesse. Tem essas vagas aqui, ó, pra colocar no estacionamento deles. E já deixa nos comentários qual o produto que você vende, qual o produto que você gostaria de ver o preço aqui dentro, tá? Porque eu mostro... É muita... Muita... Muita coisa minha, né? Mas eu quero saber de vocês, né? O que vocês gostariam de ver e o que você vende. Se você deixando... Pá, eu vendo isso. Eu vou saber. Aí eu vou vir e olho o preço e mostro pra vocês, valeu? Vambora? Vambora lá dentro. Vamos mostrar aqui na entrada, aqui, ó. O Agumetis de eucalipto. Já viram essa Agumetis aqui, ó? Ela é só de eucalipto. Ela tá 15 reais, ó. R$4,99. A de eucalipto. A de sabores. A de sabores que é essa aqui, ó. Muito boa a qualidade. E temos a Agumetis de Orgut. É o mesmo preço. R$4,99. De morango, ó. Esse aqui é de morango. Só de morango. E essa aqui é de orgut. Ó o queridinho da galera aí, ó. Eita, queridinho, hein? Queridinho. Tá aumentando aqui, viu? Já aumentou, ó. R$11,95. Lá no Bom Baiano tá R$10,99 ainda, viu? Tá aumentando, hein? R$11,95, ó. Embalamentos. Se vender a R$2,00 cada, você vai lucrar outra caixa. Você vai lucrar R$12,00 em cima. Dessa caixa aqui, ó. Qualquer sabor. Os sabores que eu mais vendo é esse aqui, ó. Esse. Tem o de orgut. O tradicional também vende muito bem. E o de uva, viu? Fica a dica no de uva aqui, ó. O de uva sai bastante, tá? Aqui já tá R$12,00. R$11,95. Vem 12 unidades aqui nessa caixinha. Eu recomendo porque é um produto muito bom, viu? É um produto muito bem aceito. Top demais. Vai tá aumentando. Quer iniciar a vender na rua? Pô, tô começando, Augusto. O que que eu posso tá vendendo? Você pode tá vendendo isso aqui, ó. Bala de eucalipto. Eucalipto, beleza? Muito bom. Porque é o seguinte, ó. Antigamente vinha 25 unidades. Hoje dia vem 24. Vem 24 unidades. E tá R$8,98. Vem 24 unidades. Você pode tá vendendo a 1, vender a 2, 3 por 5. Isso fica ao seu critério, tá? A empresa de vocês. Beleza? É, uma... Tipo assim, a empresa de vocês. Eu não tenho o que falar. Eu dou uma suposição. Se você vender a 1 real, vai tá lucrando 8, 9, 9, 15 reais. 15 reais na caixa. Em uma hora você consegue vender uma caixinha dessa aqui. Se empenhando, se dedicando. Se o farol for bom. Se o farol ter fluxo. Em uma hora dá pra tá vendendo isso aqui, beleza? Essa é a dica. Tá quem vendendo um farol, tá? Pra quem vendendo a rua e... A bordando eu não sei quanto tempo daria. Beleza? Ah, não sei o que vender. Aqui, ó. Tubo. Doce goma. Muito bom também, tá? Ó. Tá R$12,50. Vem 30 tubo. Se você vender a 1 real, é R$17,50 de lucro no bolso. Geralmente dá pra vender em uma hora. Com o tempo que eu falo, é porque eu já vendi muitos produtos e eu já marcava o tempo. Então, pra mim, geralmente saia assim. Pode demorar mais, pode vender mais rápido. Então, é imprevisível, tá bom? Tirei a blusa que... Lá fora tá esfriando, mas aqui já tá quente. Tá suando um pouquinho, ó. Eita, mano. Vamos ver a paçoquinha aqui. Eu vou falar um pouquinho. Tem uma música aqui rolando aqui em cima. Aqui, ó. É o seguinte. A paçoquita... Ela R$27,00, ó. Ela vende 100 unidades. Quem é que vende essa paçoquita aqui? 100 unidades, ó. Essa é de 15 gramas, beleza? Já vestei ali a paçoquinha, ó. Peguei até um carrinho que eu vou levar ali. Eu vim aqui pra buscar ela também. E aproveitar e mostrar pra vocês os preços. E a paçoquinha, ó. Isso todo. Peguei o que tinha aqui, ó. Os potes. Esses potes aqui, ó. Vou aproveitar, vou arrepiar lá. E vai ter bastante vídeo lá de... Vendendo paçoca, beleza? Dá pra vencer no mês 12, ó. Vencer no mês 12. Esse é o seguinte, ó. Tá R$18,40. Foi. R$18,40 isso aqui, ó. Como é que acabou? Vou aproveitar que aqui é dinheiro não acerto. Vem 50 unidades. Eu gosto de vender isso aqui, ó. Retrangulazinho, ó. R$50,00. R$18,40. Vendendo R$21,60, né? R$21,60 de lucro. R$31,60 de lucro. R$21,60. Então, levei... Tô levando dois, quatro, seis, oito, nove pote. Por esse valor aqui, ó. 20 gramas, ó. Tá vendo? O dinheiro não acerto. A estratégia que eu tenho. A estratégia é o quê? De manhã, né? Eu começo na bala. Dá o meio-dia. Meio-dia, enfim. Eu já pego um pó de paçoca. Eu vou vendendo um pó de paçoca por dia. É estouro. Além das minhas balas já vendidas, né? Então, é sucesso. O paçoca é super bem aceito. Desce mais, eu vou levar mais. Mas não tem... Tem dois, quatro, seis, oito, nove pote. Seguinte, ó. O esticadinho aqui é muito gostoso, viu? Pra... Dessa marca aqui, ó. Muito boa essa marca aqui, ó. Esticadinho muito bom. Tá R$16,00. E ele vem em 32 unidades, ó. Dá pra ter um lucro aí. Ele é bem pequenininho. Então, ele tem que ser vendido a R$1,00. Porque ele é mais fino que o meu... Tipo a grossura do meu dedinho. Um exemplo, né? Ele é bem fininho, tá? Vou ver se ele tem solto ali pra mostrar pra vocês como que ele é. Mas compensa. Dá pra lucrar em cima, sim. É o seguinte, eu não tenho ele solto ali, não. Alguém já viu ele, a unidade? Ele é bem pequenininho. Ele é fininho. Ele é compridinho, mas é fininho, tá? Mas compensa. Porque ele é muito bom. Muito gostoso. Eita, produto bom, hein? Mais produto que tá aumentando a cada dia. Você que tá iniciando as suas vendas, vocês não vão nesses produtos caros, viu? Ó o ouro branco e o sonho de vasco como já tá, ó. R$44,98. E é o seguinte, não pode estar vendendo no calor. Senão você vai perder o... Vai tomar prejuízo. Perder o produto. Vende o produto derretido pro seu cliente, ele nunca mais vai ser uma culpa de você. Tem que tá frio o tempo. Então, quem é macaco velho aí, ó. E sabe que o produto é bom, pode pegar sem medo que o produto vai ser vendido. Eu vendo a R$2,00, R$3,00 por R$5,00. Mas tá de se pensar já aqui, ó. R$44,00, enfim. É um produto bom. Dá pra estar vendendo em uma hora. Vem 50 unidades. Você vendendo todos a R$2,00. Você vai ter um lucro top aí. O produto sai bem, certo? Sonho de valsa e ouro branco. Você ainda tá comprando sonho de valsa e ouro branco pra vender? Eu compro ainda, né? Mas cada dia tá ficando mais caro. Mas é um produto que sai rápido, né? Então, é bem aceito. O que eu falo aqui é sobre questão de valores. É recomendação. Não é recomendação. Não é recomendação. É uma sugestão de preço que eu... Muitos preços aqui. Eu que vendo na rua é por esse valor. Você é o patrão. Você sabe quanto que você deve vender aí, né? Então, o que eu falo é uma sugestão. Não é recomendação. É a empresa de vocês. Olha o batom ali, ó. O batom tá R$32,00, ó. R$31,93 o batom. Eu já não compro por esse preço. Certo? Eu já não compraria. Porque ele é... É o seguinte. Dá pra vender a dois? Dá. Mas eu já não compraria. Quem vende batom aí? Tá. Então, você que vende na rua, você tem que ficar ligado nessas paradas aí. Ah, vê o preço, pô. Fica atento sempre no preço, tá? Não vai... É, vocês entenderam, né? Vou mostrar os outros aqui, ó. Os queridinhos. Muito gostoso, hein? Vamos! Ó, oranguete. Muito bom. Muito gostoso. E muito bem aceito na pista. R$15,00. Vem R$36,00. Cadê? R$36,00. R$36,00. R$36,00 unidades. Beleza? Dá pra ter um lucro legal. Vai ter um lucro de R$21,00, né? Muito bom, hein? Muito bem aceito. Esses sneakers novo aqui, ó. Menorzinho, ó. Tem uma caixa aberta aqui já. Não abre, não. Não abre caixa nenhuma, não, viu? Só pra mostrar o tamanho pra vocês aí, ó. Ó, pequenininha. Dá pra vender R$2,00. Tá R$17,98, ó. Ele vende R$18,00 unidades, ó. Ele é desse tamanho, ó. Tá vendo? Os sneakers. Tá bem bonita chamando a atenção da galera, hein? A caixa e os sabores. A seguinte, tem sabores novos, ó. Então R$39,99. R$40,00. Tem esse de caramelo e bacon. Todos ao mesmo valor, tá? Esse de maracujá. Tem o de coco. São produtos novos. Tem o de dark, que já tinha. E o tradicional. Esse pequenininho é interessante, ó. Eu gostei desse pequenininho. O sneaker. Né? Interessante. Dá pra vender. É o preço mais acessível, né? Você vai pagar R$18,00, né? R$17,98. E vende R$18,00. Você vai tá lucrando R$18,00 em cima. Numa caixa. Ao preço das tortuguitas, R$19,75. R$19,75. Qualquer sabor. Beleza? Gente, baunilha, sete belo, crocante. Qualquer sabor das tortuguitas, R$19,75. Ela vem em 24 unidades, ó. Tá? Tá compensando? Vamos ver o preço da água aqui. Água aqui, ó. Doze unidades. Tá lindói, ó. Lindói, ó. R$9,00. Certo? Tá bom o preço. Um preço, velho. Tá bom, né? Comparação aos outros... As outras águas aí, ó. Olha lá. Mas é com gás, né? R$17,88. Tá bexiga. Aqui, ó. O fardo da Bonafonte. R$20,40. Balafines. Balafine vem em 12 unidades, ó. Tá? R$7,00. R$6,99. R$7,99. Doze unidades. Qualquer sabor de balafine. Quem vende balafine? Vocês vendem? É gostoso, hein? Pensa numa bala boa. Olha uma bala boa danada. Isso aqui é uma sarapira, né? Dá pra vender a R$2,00, viu? Ele vem em 12 unidades, ó. Tá R$7,99 aqui. Qualquer sabor, ó. R$7,99. Eu, particularmente, gosto desse chocolate aqui, ó. Aqui, ó. Chocolate, R$7,99, viu? Tá bom? As azedinhas ali também, ó. R$7,99. Tá aumentando, hein? Aí, ó. Aqui, mano, os dois caras pro Cuiba, lembram vocês? R$8,80. O Lili. Quem vende o Lili aí, ó. Fica atento aqui o preço. Azedinha também, ó. R$8,80. As azedinhas. É um produto interessante que eu nunca mostrei. Mostrei num outro vídeo lá. Que foi o pedido aí. O inscrito aí. Gatidão aí pra apresentar esse produto. Danibal. R$24,90. Ele vem em 78 unidades, galera. R$78,00, galera. É cerca de R$50,00 na caixa. De lucro. Vendendo R$1,00 cada chiclete. Cada tubinho de chiclete. Cada tubinho de chiclete vem seis bolinhas de chiclete. Venda R$1,00. Ó o preço sugerido aqui, ó. É R$0,50. Mas venda R$1,00 que você vai estar lucrando um dinheiro top. Gostei demais desse produto aqui. Achei esticadinho, ó. É que estão mudando de lugar as coisas aqui, ó. Ó o esticadinho lá que eu falei lá, ó. No começo do vídeo. É esse esticadinho aqui, tá vendo? Ele é bem fininho, ó. Aqui é a unidade de R$0,75. Aqui no mercado. Tá vendo? Então é isso. Esse é aquela caixinha lá, ó. Que eu mostrei pra vocês aqui, ó. De 32 unidades, ó. Essa caixinha. É esse aqui que vem dentro, ó. Beleza? E é muito bom, viu? Muito gostoso mesmo. As barras de chocolate aqui, ó. Tá R$5,50, ó. Da laca. R$5,50 a barra. Isso aqui é do branco, ó. De 90 gramas. Isso aqui é do preto, ó. Ao leite. R$5,50. Tá bom o preço aí? Eu gosto demais dos diamantes, ó. Curto. Qual que é o seu preferido aí? O meu é diamante. O que eu mais prefiro, né? R$5,50, ó. O shot também é R$5,50. As unidades, né? É isso que eu tô falando. Pra quem não conhece o produto aqui, ó. Muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo. Essa marca, ó. Tá R$4,48, ó. Top. Ó os sneakers aqui, ó. O preço na loja. Tá R$2,55, ó. Eu vou experimentar esse de bacon. Esse de coco, que eu nunca comi. E tem... Ah. Tem mais um. Não, tem mais. Deixa eu ver. Na loja, ó. R$1,45, ó. Ouro branco, chão de vaso. Botou de maracujá. Que não tá... Não tem aberto aqui. Mas eu vou levar esses dois pra experimentar. Depois eu falo pra vocês. Aí, galera. Quer vender chocolate? Twix. Muito bom, ó. R$16,50, ó. Twix. Top de linha, viu? Produto super bem aceito. E a galera ama mesmo. Vem 30 unidades aqui dentro, ó. Você vender um real, é R$3,50 de lucro. Eu vendo a dois. Três pro cinco. Faltou isso aqui, ó. Aberto lá, ó. Pra me experimentar, ó. Eu tô levando esses dois. Faltou isso. Ó o barge do Nutella. Esse barge do Nutella aqui. Eita lá! Três quilos. R$175,00. Vem três quilos de Nutella aí dentro, hein. Pra você lambuzar, tem uma zona. Ó o preço do suflor. Esse vem em 20 unidades, ó. R$55,90, tá? Essa barra aqui é a menor, tá? Tipo... É menorzinha um pouco. Eu vou mostrar ali, solta, já, já. Aquela barra de suflor lá, ó. Essa daqui, ó. Que eu mostrei. A caixa. Entendeu? Eu na rua vendo R$4,00. Três por dez. Vem dia, né? Hoje tem que vender a R$5,00, viu? Ali no mercado, ó. Tá R$3,90. No mercado tá vendendo a R$3,90. Entendeu? A pururuca. A pururuca vem em dez unidades, ó. Essa daqui, ó. Ó, fizeram a limpa dessa daqui, hein? Isso aqui é menor. Tem que vender R$2,00 cada. Vai ter um louco de nove. Um cara pacote, ó. Lembrando vocês, é... Deixa nos comentários aqueles produtos que vocês querem ver, tá? Isso ajuda muito. Olha o preço do Lobitz. Lobitz. Salgadinho muito bom, hein? R$9,75, ó. Vem dez unidades. Pra vender R$2,00 de boa. Lobitz. Lobitz. Quem tá lá com salgadinho aí, ó? Esse é o preço, ó. Esse aqui é um maior, né? De noventa gramas, ó. Tá R$19, tá? Esse é um maiorzinho, tá bom? Aqui, ó. Esses aqui, ó. Que eu falo que é mais barato. É de quarenta e cinco gramas. Mas esses de quarenta e cinco gramas, é desse tamanho aqui, viu, ó. Vou mostrar pra vocês. A pururuca. Muito bom, viu, pururuca. Cadê? Viu, ó. Quarenta e cinco gramas, isso aqui. O outro de noventa, já é isso aqui, ó. Tá vendo? Noventa gramas, ó. Noventão ali, ó. Aqui nos do mercado é dois e vinte. Esse de noventa gramas. Solto, né? E o de quarenta e cinco, vem vinte e cinco, ó. Bits. Ó a caixa de torrone, ó. Ó o torrone, quarenta e oito reais. Vem cinquenta unidades na caixa, ó. A caixa aqui, ó. Torrone. Da Arcor. Interessante, hein? Vendendo dois reais, ó. Pra lucrar cinquenta e dois reais na caixa. Se vender dois reais cada. Todos. É grandinho, ó. Eu achei interessante, hein? Torrone. Quero agradecer muito aí, ó. Amando os doces aí, cara, pico-íba. Sempre dá a maior atenção, maior carinho aí. Endereço na descrição. Essa aqui é de cara, pico-íba, tá, pessoal? Aí. Grato a cada um de vocês. Deixa aquele like aí. Fortalecer. Tô levando as paçoca. Bora pra as cabeças. Vai ver vários vídeos de paçoca aí. Vamos estourar tudo aí e arrepiar, viu? Até o próximo vídeo. Gratidão a todos. E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, viu? Deixa eu ver se é bom isso aqui. É uma ramela e bacon. Edição limitada. E aí E aí E aí Gostouz Gostouz Obrigado.